E quem for receber doses da vacina contra a Covid também pode participar da ação solidária Vacina contra a Fome, com a doação de litros de leite em caixinhas. Até o momento, a campanha arrecadou 358 litros de leite. Na última segunda-feira, 150 litros foram destinados ao Lar São Vicente de Paulo por meio do Fundo Social de Solidariedade. E na última terça-feira, a presidente do Fundo Social, Rose Seba, acompanhada do prefeito Jorge Seba, visitou a Associação Beneficiente, Dr. Bezerra de Menezes, para conferir o trabalho de perto da campanha Prato Solidário. A ação destina cerca de 600 refeições diárias a famílias assistidas por entidades assistenciais aqui do nosso município. As marmitas já estão sendo preparadas para as famílias que apresentam necessidades ou vulnerabilidade social. Dona Jandira, todos os dias, está no portão para garantir a sua. Hoje, o jeito de ter essa epidemia, se não fosse essa marmita, como é que a gente ia viver? Né? Marmita ajuda muito. Assim como Dona Jandira, outras famílias contam com essa ajuda. Para atender as necessidades no momento de pandemia, em que a situação financeira de muitos é crítica, o Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga implantou o programa Prato Solidário, em parceria com entidades assistenciais da cidade. Com essa pandemia, com esse problema todo que está acontecendo, a fome aumentou, a necessidade deles aumentaram. Então, nós resolvemos, a gente ia fazer uma cozinha comunitária. Mas como o custo é muito alto para a nossa prefeitura, aí eu resolvi conversar com as entidades que já estão acostumadas a fazer e entregar. Então, eu conversei com várias entidades, 6 ou 7, né? E se eles poderiam fazer 100 pratos a mais por dia. E todos me ajudaram, eles estão me ajudando. E aqui eu quero tornar público o meu agradecimento a todas as entidades que abriram as portas, seus voluntários, para trabalhar em favor de aumentar o Prato Solidário, esse é o nome do programa, para que as famílias que antes não precisavam e hoje precisam, recebam esse alimento. E também aquelas que sempre precisam. O Fundo Social arrecada doações de alimentos de pessoas e empresas e direciona sete entidades que contam com a estrutura para confeccionar as marmitas e direcioná-las às famílias necessitadas. Nós estamos pedindo para os empresários e para todas as pessoas que querem nos ajudar. E aí nós recolhemos esse alimento e depois distribuímos para todas as entidades. O presidente da Associação Beneficente, Dr. Bezerra de Menezes, comenta que a entidade já era conhecida por servir diariamente cerca de 250 marmitas. Agora, com a ajuda da campanha, foram incluídas mais 100 refeições, o que ajuda muito. Então, para nós isso é uma satisfação. Não no sentido de que a gente fica feliz de ter mais gente necessitando, mas no sentido de nós podermos atender essas pessoas a mais que necessitam. De verdade. Nós gostaríamos que a demanda fosse zero. Não é. Então, quanto mais a gente puder servir, quanto mais a gente puder atender, certamente é melhor. E a gente agradece essa confiança que o Fundo Social de Solidariedade depositou na instituição.